Oi, gente, sim, sou eu, o Pedro Vitor, e sim, gente, vocês estão me vendo aqui neste canal. Bom, pessoal, hoje eu resolvi gravar um tour pelo meu quarto, mas é como... volta, né? Mas, ó, sim, gente, eu tô pensando em postar vídeo sábado, terça e quinta. Não sei se vou conseguir, mas vocês vão ver aí. Então, gente, pra começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram, que é o Pedro Vitor AC, e vamos pro vídeo, não é mesmo? Bom, gente, a gente tem a entrada aqui, ó, que é essa porta, aí tem tipo um corredorzinho, tem um tapete aqui. Peraí que ele tá focando, né? Bom, gente, mas vocês sabem, né? Aí tem aqui o apagador, né, de luz. Aí, gente, aqui, a gente sempre tem uma rede aqui no nosso quarto, assim, estendida ou amarrada. Aqui a gente tem um lugarzinho das toalhas. Aqui também, aqui as toalhas da minha irmã também. Aí aqui tem o meu guarda-roupa e da minha irmã. Gente, só esclarecendo uma coisa aqui... Só esclarecendo uma coisa aqui, gente, o quarto, aqui na minha casa só tem, tipo, tem dois quartos. Aí, por enquanto, eu tô... A gente dorme numa cama, né, que, tipo, é bicama, mas vocês vão ver... Gente, eu tô olhando pro guarda-roupa, porque eu tô vendo meu reflexo ali, tá? E tá pegando... E tá me pegando. Então, vocês vão ver que, tipo, é um quarto dos dois. Então, vamos continuar, né? Bom, guarda-roupa, né? Tem essa porta, as gavetas da minha irmã. Meu guarda-roupa. Não tá muito arrumado, mas... É isso aí, né? Aqui tem um chaveirinho. Aqui também de bíblia. Aí tem mais um cantinho das toalhas. Aqui tem um cantinho que fica o papel higiênico, fica a caixa dos carregadores. E também fica os sapatos da minha irmã, ok? Aí aqui a gente tem a cômoda da minha irmã Pietra, mas ela dorme com os meus pais. Aí aqui a gente tem alguns cadernos e bíblias e uma bolsinha da minha irmã. Aí a gente tem aqui cotonete, algodão e algumas outras coisas, né? Tipo, termômetro, pomada. Aí aqui, gente, tem essas coisas, sabe, galera? Aí aqui tem uns pentes, tem uma lumináriazinha aqui. O meu perfume. O meu Rexona. O creme da minha irmã. Um Rexona, batom, é... Bom, gente, coisas, né? Essas aqui são coisas da minha irmã. Temos uma cola de silicone, cremes. Aí aqui, gente, nessa porta, é o banheiro. Quarto, acolhado com banheiro. Ó. Banheiro normal, ó. Pio. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, banheiro... Banheiro, gente. Banheiro, tem uma janelinha ali. Banheiro, que é o apagador. E sempre nos banheiros, gente, sempre tem uma tomada aqui, ó. Sempre tem uma tomada. Então, fechando essa porta, a gente vai pra área de dormir, não é mesmo? Bom, essa rede. Aí a gente tem aqui o ventilador. Temos aqui a mesinha de estudos, que tá com o fone e com um instrumento musical que pediu por fazer na minha escola. Bom, é uma mesinha de estudos. Pessoal que faz aula online comigo e que tá assistindo esse vídeo, essa é a mesinha que eu sempre fico com essa vista. Bom, gente, aqui é a minha cadeira, minha mochila, né? Gente, essa mesa é tipo minha e da minha irmã, sabe? Mas é uma mesinha de estudos. Aí vem várias tomadas aqui, ó, também. Aí tem uma janela aqui. Uma janela muito legal. Oi, gente, eu de novo. Aí aqui, gente, ó, como eu falei pra vocês, a nossa cama. A minha irmã normalmente dorme aqui, ou a minha irmã dorme na cama de cima. Bom, assim, gente, quando a minha irmã dorme na rede, mas é a minha irmã mais velha, que tem a minha irmã mais nova. Quando a minha irmã dorme na rede, eu durmo aqui na cama de cima. Mas quando a minha irmã dorme na cama de cima, a gente ainda não tem colchão. Então eu pego esse mesmo aqui, que a gente tem aqui, que é da minha irmã. Pinedra, tá, gente? Tipo, eu durmo nele, do berço. Mas ela não usa muito berço. Então, tipo, aqui é a bicama, né, a cama de baixo. Por enquanto a gente não compra o... Por enquanto que a gente não compra o colchão daqui de baixo, eu durmo com isso. Mas só às vezes, tá bom? Não é sempre. Aqui tem algumas gavetas, né, gente? Gavetas. Aqui tem a minha gaveta. E aqui, gente, nossa cama. Nosso quarto. Aqui tem uns travesseiros. Eu não sei se, tipo, esse vídeo ficou muito bom, porque eu ainda não sou muito bom nisso, gente. Mas é, esse é o meu quarto. Bom, gente, esse é o meu quarto, né? É, tipo, eu ainda não sou, tipo, não gravo tanto, assim, de tours. Não gravo tanto tours. Mas é isso, gente. Esse é o meu quarto, né? Meu, barra da minha irmã mais velha. É, então, galera, já deixem o seu like no vídeo, tá? Se inscrevam aqui mais no canal. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Vamos chegar a 30 inscritos, por favor, gente. Compartilha, curte o vídeo. Vamos chegar a 30 inscritos, por favor, ainda esse ano, gente. Por favor. É, se inscreva no canal, né? Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like. É, me siga na minha rede social, que é o Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Arroba o Pedro Vitor AC. Beijo e beijo vocês no próximo vídeo. Tchau!